Da mesma maneira que ele condiciona as pessoas negras a atuarem num certo campo da sociedade, ele vai criando as condições para que as pessoas não consigam dar saltos maiores e sair dessa condição que o próprio racismo criou para elas. Quanto juízes negros a gente conhece, quanto magistrados negros a gente conhece. Na minha turma na magistratura, eu chego lá, tenho 30 alunos, tem um negro fazendo o curso. Isso é discutir questões raciais. Quando a gente chega e entra numa sala que tem uma pessoa para disputar um local tão importante na estrutura do país, todos são brancos, tem alguma coisa que precisa ser pensada, tem alguma incidência sobre esse lugar. Tem que pensar o racismo sobre esses locais, entendeu? Eu me chamo Diva Guimarães, sou professora aposentada, vim de uma família pobre. Minha mãe chama-se Rita e meu pai Pedro. Eles são filhos de escravos. Eu fui estudar, fui para o segundo ano do grupo escolar, Lourenço, filho de Cornélio Procópio. Eu era a única negra. Depois eu fui para o ginásio, mas também no ginásio, eu era a única negra no ginásio. Daí vim para a faculdade, passei pelos mesmos problemas na faculdade, de um professor super racista, de natação. Meu Deus, foi o sofrimento. Quase que eu desisti da faculdade por causa dele. Depois, como professora, continuou a mesma coisa. Eu fui convidada para dar aula na magistratura, fiquei muito feliz. Eu não preciso nem dizer que eu sou uma das únicas professoras, senão a única professora negra. E uma professora negra que tem uma leitura estética africana muito forte, que eu vou dar aula assim. E foi, eu acredito que foi um estranhamento, né? Porque todos nós estamos condicionados a uma realidade de racismo, de não perceber as mulheres negras nesse lugar. Sou uma mulher negra, dando aula numa estrutura embranquecida que é a magistratura. O nosso olhar não está preparado para ver as mulheres negras e os homens negros nesse lugar. Entende? Aquelas pessoas que trabalham na porta, aquelas pessoas que limpam dentro daquele espaço, é extremamente naturalizado aquele espaço. Mas quando eu entrei, todo mundo continuou conversando na minha primeira aula. Eu entrei, sentei lá em cima, apertei o botão e começou a aula e eles viraram assim. Ousar ser um corpo negro numa sala onde todo mundo é branco, ousar abrir a minha boca, ousar colocar uma expressão, ousar citar um autor, é um ato revolucionário. E abrir a boca, mano, é muito complicado. Por quê? Porque o racismo está o tempo inteiro dizendo, esse aqui não é o seu lugar. Ó, essas pessoas vão ficar olhando para você com cara de, o que esse neguinho está falando? Eu sou nascida, criada dentro da comunidade da Rocinha. Saí da Rocinha com 31 anos e como toda menina, como a maioria das meninas e meninos moradores da comunidade, os nossos pais trabalham na base, né? Nos serviços doméstica, de garçom, de porteiro. Eu fui trabalhar na casa de uma senhora no Leblon, fui primeiro com a Laurinha e fiz um acordo com ela, que eu podia trabalhar para ela, normal, em troca e ajudar nos estudos dela. Ela entendeu a educação da gente como prioridade. Isso é um privilégio. As pessoas não escolhem isso, né? As pessoas vêm de origem diferente, têm caminhos na vida diferentes. E a minha mãe teve um caminho que ela entendeu que a educação para a gente era o mais importante. E eu sou fruto disso e outras pessoas não vão ser. A meritocracia é a justa e a injusta, né? A justa é aquela que leva em consideração o lugar onde essas pessoas estão partindo para disputar uma vaga, uma corrida, e aquela que não leva em consideração. Então, talvez o linhame ou a linha tênue ou o hiato entre racismo institucional e meritocracia está exatamente no fato de que, geralmente, empresas, organizações, universidades, elas não olham para onde, de onde as pessoas estão partindo na hora que elas disputam uma vaga. Que, por exemplo, o exemplo mais clássico é o vestibular. Enquanto uns estudam nos melhores colégios e depois nos melhores pré-vestibulares, outros são reféns do sistema público de ensino. Então, não faz sentido você colocar essas duas pessoas que tiveram uma educação tão diferente e tão desigual em qualidade e achar que elas têm condições de obter o mesmo resultado. É loucura isso. As cotas, para mim, é esse meio. Inicialmente, e não, mais uma vez, repetindo, não como favor, não como caridade, não. Ninguém está falando de favor, ninguém está falando de caridade. Está falando de direito. O negro não precisa que alguém fale por ele. Ele tem voz, ele sabe falar. A gente tem negros e negras extremamente preparados que representam a sua população. E eu não preciso ser representada por um branco. Eu não preciso estar numa instituição e que um branco, uma pessoa branca, fale das minhas necessidades. Nós somos a maioria. Só não somos maioria nos espaços eletizados, nos espaços de poder. E é aí que a mudança tem que acontecer. Eu acredito que a mudança só acontece perpassando por isso, pela ocupação de espaço. A entrada dos estudantes negros nas universidades para discutir cotas muda a cara da universidade, muda o formato da universidade. Traz uma outra cara para a universidade. Uma universidade que está muito mais numa perspectiva de pluriversalidade do que o sistema universal que era antigamente implementado nas universidades. Que tinha um único modelo de pensamento, uma única forma de incidir sobre o sujeito, uma única forma de pensar as pessoas. Nós somos diversos. Então a população negra dentro da universidade, a população pobre dentro da universidade, pode discutir questões que são emergenciais para a reconstrução da sociedade. E é o racismo. Eu penso que o Brasil, daqui uns 50 anos, vai mudar. Porque o filho de cotista não vai ser mais cotista. Porque ele vai saber dos direitos dele e vai levantar a bola.